Amigo é uma pessoa Gentil e leal E sentimos por ela Um carinho todo especial Cheguei em nossa vida Sem mandar recado Sentimos contentes Quando está ao nosso lado Esse rasqueado Alegre e divertido Fizemos pra cantar Em parceria com os amigos Pra cá meus amigos Vamos dar o recado Fazendo o povo Dançar bem animado Pra cá meus amigos Vamos dar o recado Fazendo o povo Dançar bem animado Amigo é uma pessoa Gentil e leal E sentimos por ela Um carinho todo especial Cheguei em nossa vida Sem mandar recado Sentimos contentes Quando está ao nosso lado Quando está ao nosso lado Esse rasqueado Alegre e divertido Fizemos pra cantar Em parceria com os amigos Pra cá meus amigos Pra cá meus amigos Vamos dar o recado Fazendo o recado Fazendo o recado E aí E aí E aí E aí